Eu finjo que não me afetas Nem mesmo quando acertas com Essas tuas conversas Que sabes que me despertam Vou-me fingindo indiferente Sabendo que tu és diferente Mas vamos sentindo que o tempo É curto pra gente mostrar o que sente E se for mesmo para acontecer Que seja mesmo sem ninguém saber Deixamos o nosso corpo ceder E amanhã finjo não te conhecer Eu digo, miúda, tu tens que esconder Ou então vai tentando disfarçar Que é para não esperar pelo anoitecer Para me agarrar e se levar Sem ninguém saber Sem ninguém saber Saímos do chão Já nem sabemos se é realidade ou imaginação Mas vamos matando toda a vontade É bom se ação acelera e não para O corpo quer e a mente é fraca E fazemos para que o tema se encaste para a gente Mostrar o que sente E se for mesmo para acontecer Que seja mesmo sem ninguém saber Deixamos o nosso corpo ceder E amanhã finjo não te conhecer Eu digo, miúda, tu tens que esconder Ou então vai tentando disfarçar Que é para não esperar pelo anoitecer Para me agarrar e se levar Sem ninguém saber Sem ninguém saber Yeah, 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 yeah e eu Yeah, yeah e eu Você hasta mereka E amanhã finjo não te conhecer Legenda Adriana Zanotto